Olá, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo, é porque você está procurando a melhor IPTV para assistir seus filmes, séries e canais. Então fique comigo até o final do vídeo, pois nele eu trago informações muito importantes para você não ter dor de cabeça e estresse. E também não estar jogando seu dinheiro fora com essas IPTVs aí que só dão problemas. Porque eu já tive muitos problemas com IPTVs aí que não funcionam e hoje eu quero te ajudar para que você não tenha as dores de cabeça que eu tive. Então preste muita atenção. A primeira informação é não utilize IPTV grátis, pois uma IPTV que realmente vai te entregar uma boa experiência ela possui um servidor que gera um custo para a empresa, mesmo que pequeno. E as IPTVs gratuitas, elas utilizam sistemas gratuitos, ou seja, de péssima qualidade. Então nesses sistemas tem muito travamento, além de uma baixa variedade de séries, filmes e canais e fora as atualizações também serem bem demoradas. Ou seja, filmes e séries lançamentos podem esquecer. Além de que, é cavalo dado não se olha os dentes. Então você não tem suporte, você não pode reivindicar melhorias para ninguém. Eu sei que o seu objetivo é se divertir, ter um bom entretenimento e não ficar tendo essas dores de cabeça e estresse. Portanto, a melhor IPTV do Brasil hoje é a Cineflick Card, que inclusive eu estou deixando o site aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu digo que ela é a melhor hoje porque eu já testei muitas. E a Cineflick Card, ela contém um sistema P2P, ou seja, ela não possui um servidor coletivo, que são aqueles que quando tem muitas pessoas utilizando ao mesmo tempo, ele acaba travando. O sistema P2P, ele é um servidor individual para cada usuário. Então você não vai ter problemas de travamento, mesmo com internet lenta, tá? A Cineflick Card também possui mais de 40 mil conteúdos. Praticamente todos os canais abertos e fechados do Brasil, todos os filmes e séries das plataformas famosas de streaming. E você pode utilizar em qualquer aparelho, tá? Android, iPhone, tablet, computador, qualquer Smart TV, até mesmo as mais antigas, Chromecast, Fire Stick, enfim, TV Box e mais, tá? É muito fácil instalar um aplicativo nele e você também vê videoaulas, com todo o passo a passo para você estar instalando o seu aparelho, de maneira simples e rápida. E você pode usar em até três telas ao mesmo tempo, além de um suporte que te atende super bem e tira todas as suas dúvidas. O valor dos planos da Cineflick Card são ridiculamente baratos. É um valor só para cobrir os custos do servidor, praticamente, tá? E você ainda tem uma garantia de sete dias. Se por algum motivo você não gostar, o que é muito difícil, basta mandar uma mensagem para eles que o seu dinheiro vai ser devolvido, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, galera, com todas essas informações e até mais.